Devido a isso, ele foi preso em Roma e a igreja estava triste. Por isso, Paulo envia Tíquico. Quem era esse Tíquico? Tíquico era o convertido na Ásia Menor, atual Turquia. Ele esteve com o apóstolo Paulo durante a sua primeira prisão em Roma e aonde essa carta foi escrita. Mas Paulo também conta com a boa vontade de Tíquico para levar recados a diferentes frentes missionárias. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, em Tíquico capítulo 3, versículo 12, nós temos ali informações sobre Tíquico, que é o portador também da carta aos Colossenses e também a carta a Filemón. E Paulo dá uma missão a Tíquico. Ele fala, olha, a sua missão é esta, levar informação da minha situação para a igreja de Éfona. Eles receberiam completa informação. Através de Tíquico, nada seria escondido, nada seria omitido. Tíquico falaria para a igreja sobre a real situação do apóstolo Paulo. E Paulo diz, olha, você é a pessoa certa, Tíquico, porque você é um irmão amado, você é um fiel ministro, eu confio em você, eu sei que você dará um recado, eu sei que você falará tudo aquilo que você viu e que você ouviu de mim. porque você é um amado irmão e você é um fiel ministro do Evangelho. A segunda missão de Tíquico, Paulo diz que Tíquico levaria encorajamento à igreja. Olha só o que ele diz no verso 21. E para que saibais também a meu respeito e o que eu faço de tudo vos informará. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou e enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Meus irmãos, o encorajamento para a igreja vem do próprio Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos encoraja. Como é bom saber, nos momentos de tamanha tristeza, tamanha dificuldade, que o Senhor é o nosso refúgio em Fortaleza. Como é bom saber, como ontem o Marcelo citou aqui, que o Senhor é o nosso pastor. E ele até citou um pastor estrangeiro, né, dizendo que se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Isso é encorajamento. A igreja precisa de encorajamento. E meus irmãos, o apóstolo Paulo disse, olha, Tíquico vai levar para vocês encorajamento. Para que ele console vossos corações. Para que vocês saibam que eu estou bem, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou aqui em nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava na prisão, mas a Bíblia diz que toda guarda pretoriana ouviu o Evangelho. O apóstolo Paulo não perdia oportunidade, não perdia tempo. Ele estava na prisão, mas o Evangelho não estava preso. E a todo momento ele proclamava a sua real razão de existência. Para mim o viver é Cristo e o correr é lucro. É dele que eu falo. É por isso que aqui estou preso a essas algemas. Porque eu não canso de falar daquilo que eu vi. Daquilo que eu ouvi. Daquilo que foi real na minha vida. E aí o apóstolo Paulo envia Tíquico para encorajar a igreja. Para que ele console os vossos corações. O que Paulo queria mostrar é que mesmo preso, ele estava bem. A igreja poderia continuar no ministério, poderia continuar a missão dada por Cristo. Porque o apóstolo Paulo, mesmo preso, estava bem. Como é bom contar com amigos, como é bom contar com irmãos de verdade. Pessoas que nos levam o recado, pessoas que dão o recado. Pessoas que encorajam a igreja do Senhor Jesus. Como é triste viver no meio de pessoas que sopram um muro. Não é verdade? Pessoas negativas, pessoas que não enxergam nada de positivo, nada de bom. Pessoas que só olham as coisas erradas, só criticam, só falam mal. Se está chovendo, ai hoje o dia não está bem, está chovendo. Se o sol está raiando, ai sol quente. Gente, não é de morrer assim não. Procure estar perto de pessoas que, positivas. Pessoas que, engrandece o nome de Deus. Pessoas que exaltam o nome do Senhor. Pessoas agradecidas. Pessoas que, ao invés de murmurar, são pessoas que abençoam. Que falam, olha, como Deus é bom. Graças a Deus pela chuva. Como Deus é bom. Graças a Deus pelo sol. Como Deus é bom. Muito obrigado, Senhor, pelo frio. Muito obrigado pelo calor. Ah, como é bom o nosso Deus. Deus, ande com pessoas que falam bem. Pessoas que não murmuram. Pessoas que estão bem em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 4 de Filipenses, Ele cita o versículo 13, dizendo Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. E ali naquele versículo, muitas pessoas pegam aquele versículo fora de contexto e falam, em todo momento, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, mas esquece do contexto. Paulo estava dizendo ali, olha, Eu sei o que é passar necessidade. Em qualquer situação, posso todas as coisas. Porque é Deus que me fortalece. É só o Senhor. Paulo nunca reclamou. Paulo nunca murmurou. Paulo era sempre grato a Deus. E ele fala, vai lá, tio. Fala para a igreja. Encoraja a igreja. Para que a igreja possa saber que eu estou bem. E Paulo despede dos irmãos, escrevendo esta oração de despedida, que é que eu estou com a bênção. Ele escreve dizendo assim, Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo despede os irmãos, escrevendo esta oração, uma oração de despedida, encerrando a sua carta à igreja de Évios. Hernandes Dias Lopes, certa feira, disse assim, mesmo que era, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Meus irmãos, Paulo estava na prisão. Mas Paulo deixa três grandes qualidades da vida cristã que a igreja de Évios deveria buscar. Ele fala da paz, ele fala do amor, ele fala da graça. Três grandes qualidades da vida cristã. Paulo começa dizendo, paz seja com os irmãos. Essa paz, meus irmãos, não é a paz que o mundo oferece. Não é a paz que as pessoas buscam, através de recursos financeiros. Mas essa paz é a paz que vem de Deus, é a paz com Deus, é a paz do coração, e paz uns com os outros. Paulo diz que essa paz, essa paz com Deus, essa paz do coração, e a paz uns com os outros, possa ser vista na igreja de Évios. Paz seja com os irmãos. Como é bom, meus irmãos, viver em paz. Como é bom andar tranquilo, sabendo que, no Senhor, nós podemos desfrutar essa paz. Ele tranquiliza o nosso coração, e mesmo que é lá fora, tudo o contrário, nós entendemos que em Cristo, nós estamos em paz. Paulo diz, a segunda grande qualidade da vida cristã é o amor com fé. A fé aqui é a fidelidade ao Senhor, é continuar persistindo, nesse caminho que abraçaram, até o dia final. Até quando Cristo voltar, ame com fé, fidelidade no Senhor Jesus. E aí diz assim, e a graça, a graça do Senhor Jesus, seja como todos os que amam sinceramente a Ele. Meus irmãos, ele diz, a graça da parte de Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Seja como todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas traduções colocam, com amor incorruptível. Sabe por que ele diz? A graça seja como todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos não amam o Senhor Jesus Cristo. muitos buscam Jesus por interesse. E Paulo sabia que no meio da igreja haveria pessoas interesseiras entrando sorreteramente nas igrejas para fazer negócio da igreja do Senhor Jesus. Por isso ele diz, a graça seja como todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus. Há pessoas que não amam. Há pessoas com segunda intenção. mas aqueles que amam sinceramente, que a graça seja sobre essas pessoas. Como é bom meus irmãos, desfrutar da graça de Deus. Presente de Deus. Esse presente que ninguém pode tomar. A Bíblia diz, aquele que pertence a Cristo, o maligno não lhe toca. Ninguém arremata da mão do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso meus irmãos, a salvação, ela não se perde. A salvação, o presente, é a graça de Deus. Por isso que nós afirmamos com toda certeza, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o presente que Deus te deu, através de Jesus Cristo, Ele nunca vai tomar das suas mãos. É seu. A graça. Você recebeu a graça. O presente de Deus. Você está salvo. Você está seguro. Por isso que nós podemos cantar, seguro estou, não tenho o temor do mal, se enquadrado pela fé em meu Jesus. A paz, o amor e a graça. São grandes qualidades da vida cristã. O amor de Deus, meus irmãos, é o amor eterno. É o amor que responde a esse amor, deve ser contido firme. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, capítulo 13, verso 8, de 1 Coríntios. Olha só o que ele diz assim. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passarão. Paulo termina a sua carta, dizendo, que a paz, que o amor, e que a graça, seja com todos os que amam, sinceramente, a nosso Senhor Jesus Cristo, como a mão, incorruptível. Meus irmãos, a igreja deve amá-lo, como cabeça exaltada. Jesus é a cabeça da igreja. sendo ela um pouco, já unido com ele, em seu reino celestial. Por isso que a paz, o amor e a graça, meus irmãos, deve ser realidade, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve, esta palavra final, o que ele quer ver, dentro da igreja de Cristo, é que esta paz, este amor, e esta graça, continue, sendo vivenciada, pela igreja. Para que a unidade, a santidade, sejam a constante, até a volta de Cristo. Paulo está coerente, com o tema, da carta que ele escreve. Ter unidade, e santidade da igreja. E esta unidade, e esta santidade, não se consegue, sem, uma conversão genuína. só pode estar, unidos juntos, quem pertence ao mesmo grupo, quem pertence ao mesmo corpo, porque se não pertence ao corpo, não vai conseguir estar ali, por isso que Paulo diz, que esta paz, que você já possui, este amor, e esta graça, são qualidades, que vocês devem mostrar, que vocês receberam, Jesus Cristo, o Salvador. Meus queridos irmãos, quantas lições, aprendemos, neste livro de Efésios, como estão contigo, seis capítulos, rico em doutrina, rico em conhecimento, que nós, como igreja, Matista e Vila Natal, possamos, continuar, esta unidade, e santidade, até Cristo, encontrar, que nós, possamos viver, esta, virtude, cristã, esta, qualidade, cristã, a paz, o amor, e a graça, mostrando, a todas, as pessoas, que nos servem, que nós, temos, paz, nós amamos, na Deus, amamos o próximo, e nós temos, o grande, presente, de Deus, para nós, e a salvação, através de Jesus Cristo. E como igreja, do Senhor Jesus Cristo, nós, possamos, sempre, também, contar, com amigos, fiéis, como típico, que foi de Paulo, um fiel amigo, um fiel, amigo, que, confortou, o coração, daqueles irmãos, no momento necessário, amado irmão, como é bom, pertencer a igreja de Cristo, como é bom, descobrir, que há, irmãos, amados, fiéis ao Senhor, que vivem na prática, esses ensinamentos, o apóstolo Paulo, deixou, meus irmãos, nós, queremos louvar o Senhor, por ricas lições, que aprendemos, nesse semestre, nesta carne, de Efésios, e que, essas recomendações finais, não possam, passar pelo esquecimento, mas, que nós possamos, sempre, recordar, recordar, e, como igreja, do Senhor Jesus Cristo, nós já temos a paz, nós já temos o amor, nós, que será, o presente de Deus, a graça de Deus, o nosso, portanto, viva feliz, e, 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 em Cristo, é mais do que vencedor, você pertence a esse, Deus, você já é, o irmão, irmã, que recebeu a paz de Deus, recebeu o amor de Deus, da mesma forma, como Ele te amou, você deve amar, também, a Ele, que é o próximo, ou seja, foi agraciado, a graça do Senhor, portanto, é praticar, é colocar em prática, tudo aquilo que Ele ensinou, nesta pequena carne, a igreja de Deus, Deus os abençoe, e Deus os abençoe, vamos orar, Pai querido, eu louco o Teu nome, nesta noite, Pai, pela beleza, da carta aos Eteros, uma carta rica, em doutrina, que aprendemos, durante esses seis meses, obrigado ao Pai, pelo testemunho, do apóstolo Paulo, obrigado ao Pai, por saber, que nós já somos, abençoados, com todas as sortes de bênçãos, como filhos de Deus, obrigado, por saber, que não há mais separação, somos um povo, unidos na cruz de Cristo, obrigado, Pai, porque, aprendemos, a nos defender, contra inimigos, usando a armadura de Deus, Oh, Pai, que nós possamos usar, muito bem, a palavra do Senhor, que é a espalha do Espírito, a arma de defesa e de ataque, os ajude o Pai, a colocarmos em prática, todo o ensinamento, da Carta dos Efésios, obrigado, por, conhecer, ao Pai, homens, que foram, fiéis, como tipo, companheiro, e pau, que o ajudou, nos momentos, de dificuldades, nos momentos, complicados,